Megatron Universe Special Edition Um Deluxe Class exclusivo da loja da Hasbro Lançado no finzinho de 2008 Vem nessa embalagem luxuosa Com a ilustração classificada Os escritos prateados E a gente tem o repeteco da ilustração do lado E fotos do brinquedo se transformando por conta própria aqui atrás Ele, também abrindo essa tampinha Ele vem no modo robô É um display realmente belíssimo Informações sobre o personagem aqui do lado E o esboço da mesma ilustração bem clarinho aqui É realmente uma embalagem muito bem feita Ele é o relançamento de um modelo lançado anteriormente na linha Classic Um Double Pack que foi lançado junto com Optimus Prime E um DVD logo no comecinho de Classics Ele era verde, fazendo menção ao Megatron G2 E não mudou nada em relação ao Special Edition Fora da embalagem, ele tem aproximadamente 14 cm de altura Vou dar um 360 nele assim, um giro completo Só para ter uma ideia da decoração, da pintura e do aspecto dele no modo robô também Ele tem as articulações que a gente já conhece, né? A cabeça vira para os lados, ela é bem molinha O braço vai para frente Tem a sovaqueira... não, não desse jeito É assim a sovaqueira dele Ali era um encaixe da transformação Aqui tem a rotação do braço E tirando a arminha assim de lado A gente pode virar o cotovelo dele assim A arminha ela é retirável, né? E a gente deixa assim na mão dele E fica encravada no meio da lataria do tanque Já o outro braço dele, apesar de ter as outras articulações Não tem o cotovelo Mas tem esse movimento que deixa Dessa forma assim, esse negócio que ele tem na ponta da mão Ele não tem mão, ele só tem isso Que na verdade serve de duas formas Serve como o canhão O canhão do tanque, né? Para ele continuar acertando os inimigos Ou serve também como Deixa eu tentar girar aqui Uma garra É uma garra Tipo um garfo Para ele garfar o inimigo Jogar na caçamba do caminhão Alguma coisa assim Ele tem um Ele tem um botão aqui vermelho Translúcido Olha só, é bem comprido o botão Que serve para fazer o seguinte A gente aperta o botão e Tem esse tipo de hélice É uma arma, né? Para ele ir à batalha A gente deixa como Canhão aqui do lado Descansando Bom, para terminar Ele tem o movimento do quadril Deixa eu mostrar direito aqui Ele gira o quadril para os lados Ele também tem o movimento livre Assim, da perna Aqui em cima E tem o joelho Olha só, o joelho dele dobra bastante E também dá para regular um pouquinho O pé dele Então ele é bem articulado Ele está na média assim Dos Deluxe Class Ele ganha pelo movimento do quadril E um ponto positivo Por essa arminha rotatória Eu trouxe aqui para fazer comparação O Galvatron Então fica legal Se o Galvatron ficar com a cabeça para cima Dá para mostrar ele aqui na revisão Dá para brincar de Megatron virando Galvatron Porque eles são mais ou menos da mesma altura O Galvatron é só um pouquinho mais alto Mas a diferença não é realmente notável E eu trouxe também o Megatron Que seria o oficial da linha Classic Ou o Renkey No caso do meu é o Renkey Eles tem o mesmo esquema de cores E olha só, eles são parecidíssimos Dá para brincar de irmão mais velho Irmão mais novo Qualquer coisa desse jeito Acho que eu tive uma ideia para um Dioran Depois vou estudar a possibilidade Mas bem Ele tem o símbolo Decepticon aqui na frente E eu acho que é isso Que dá para notar Vou fazer a transformação Primeiro a gente tira a arminha Deixa ela de lado Aí a gente desencaixa aqui os braços Eles levantam O encaixe dele é vermelhinho aqui Desencaixa dos dois lados Deixa eles assim Meio que para trás Só para não atrapalhar aqui embaixo Bom, vamos mexer nas pernas As pernas elas se encaixam uma na outra E depois a gente vem aqui E recolhe o pé e o calcanhar Fica tudo assim para trás Tendo feito isso A gente empurra tudo aqui Para fazer toda a esteira do tanque ficar completa E toda essa parte superior Que compreende os braços e a cabeça A gente gira dessa forma assim Tendo girado A gente precisa Deixar aquele botãozinho de disparo para cima Os detalhes vermelhos dos braços dele Vão ficar para cima também E aí a gente só precisa Conciliar as outras partes Essa garra aqui A gente tem que colocar ela para frente Porque essa parte redonda Vai servir de tampa Para esconder a cabeça dele E aqui do outro lado A gente precisa Deixar o braço dele Dessa forma De modo que esse buraquinho Fique para cima Que é onde vai encaixar a arma Então deixa eu mostrar direito aqui O braço dele saiu Isso não é um problema de fato Ok Agora eu consigo mostrar tudo Eu acho Ok E aqui em cima a gente tem que conciliar tudo Até ficar dessa forma Então fica uma tampa Encaixa Aqui atrás tem um encaixe Dos ombros dele Um encaixa no outro Dessa forma assim A tampinha fica escondendo tudo Aqui embaixo E dá para a gente Prendê-la aqui entre os braços Fica dessa forma A gente pode levantar o canhão dele Para ficar apontando para o alto E a arminha é claro É só recolher essa parte Vermelha aqui de trás Encaixar aqui em cima Ele está transformado em tanque No seu modo tanque Ele tem aproximadamente 12 centímetros de comprimento Com o canhão ele chega a ter 14 De altura ele tem 6 centímetros E ele não A esteira não gira Ele tem 4 rodinhas para fazer isso A parte superior do canhão gira dessa forma Tem essa rotação Você pode regular um pouco a mira do canhão E a arma também ela gira Então ele pode atirar para vários lados Ao mesmo tempo Eu trouxe aqui o seu companheiro Optimus Prime Que é outro Special Edition Que inclusive era o companheiro dele Naquele Double Pack Que eu já mostrei aqui De onde originou esse brinquedo Eu não podia terminar sem essa comparação Megatron com Galvatron Os dois no modo tanque de guerra Então eles ficam legais Um upgrade do outro Dá para colocar os dois assim No modo tanque Um do lado do outro Na prateleira E... Fica legal Só para fazer essa comparação Eu espero que você tenha gostado Dessa revisão E volte sempre aqui na DinastiaTransformers.com Tchau 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 Tchau